Você se lembra, Edna, como é que foi o primeiro dia? Como é que você se sentiu ali? Como é que você foi recebida? E se você passou por algum processo de treinamento também, de imersão ali para conhecer a cooperativa? O primeiro dia foi, sim, um frio na barriga. Eu lembro de um emprego anterior que eu entrei, que eu ficava sem comer, praticamente sem respirar, sem olhar para os lados, não. Mas ali eu me senti super à vontade. Eu acho que o pessoal recebe a gente muito bem. Logo em seguida também, a gente teve uma semana em treinamento. Nossa, eu me apaixonei mais ainda pelo sistema do cooperativismo. E a gente não para. A gente tem a nossa plataforma de estudos para conhecer sobre mais um mecanismo da parte de sistemas. E também, para quem busca depois CPA 20, tem lá os cursinhos para a gente se preparar. Mas a gente não para de estudar. Eles dão muita ferramenta para a gente evoluir. Olha que legal. Vocês estão vendo, né? Mesmo que você tenha receio, medo, de repente, de como é que vai ser o primeiro dia, como é que vai ser o contato. A Edna comentou que sentiu ali a acolhida pela cooperativa e que passou por um processo de imersão, de treinamento. No caso dela, uma semana ali de treinamento, de formação, de atendimento. Então, você não vai cair de paraquedas ali na instituição financeira, tá? Muita gente tem essa dúvida. Eu gostei muito que você contou sobre isso. Edna, fala um pouquinho para a gente do seu dia a dia. Qual é a tua função na cooperativa, né? Como que é o dia a dia de atendimento? Conta um pouquinho para quem tem interesse, de repente, em fazer um caminho próximo ao da Edna também. Bom, eu estou atualmente na função de caixa, né? Nossa cooperativa tem cinco caixas, porque tem um grande volume de associado que depende ainda daquele processo de depósitos ou saques com cheques, né? Mas, assim, eu acho bem legal que muitos associados eu já conhecia, né? Do meu emprego anterior. A parte que talvez seja um pouco chata para o associado é a questão de pedir documentação. Mas eu acho necessário também para a questão de evitar fraude, golpe, né? Mas do resto, assim, é muito tranquilo. E ainda tem também, né? Os seus colegas te ajudam no dia a dia. Eu acho que a gente não está ali sentado na frente de um computador sozinho, assim. E acho que tem muita parceria entre todos os colegas. Edna, que legal você falar sobre a parte do caixa, porque, por exemplo, vou contar de uma experiência minha, né? Eu também trabalhei já na área financeira, né? E o caixa dava medo, porque você conta, na minha época, né, gente? Muito tempo atrás. A Edna está pegando a parte atual, mas o meu, alguns anos atrás, você contava todo aquele volume de dinheiro, se fossem 100 mil, 200 mil, tudo na mão. Então, surgia esse medo da administração ali, do físico, né, do dinheiro. Você, como teve toda uma experiência dentro da área financeira, cuidava de malote, da área comercial, você sentiu que isso ajudou você nesse processo para trabalhar também na área financeira da cooperativa? Ah, eu acredito que sim. Porque eu tive realmente, assim, contato com cédulas, né? Apesar de ter contado na mão, agora o processo lá também é bem mais simples do que tem a máquina. A gente grava alguns processos para a questão de não errar, né? A gente sempre fazer certinho, entregar valores, tanto para receber ou entregar valores de forma correta, mas ajudou sim, com certeza. Olha, que legal, né? Cheques, né? A gente saber sobre regras do cheque, né? Bem bacana. Você já tinha todo um conhecimento, né? Sobre a questão de pagamento, administração ali de dinheiro, cheque. Então, isso foi sensacional para você continuar esse percurso seu aí dentro da área financeira. Você acredita que a certificação para você foi fundamental na sua contratação, na efetivação da Edna ali dentro da cooperativa? Ah, com certeza foi. Porque demonstrou ainda mais o meu interesse de querer estar lá. E também serviu como um preparo, né? Fez muita diferença. Acredito que se eu não tivesse, assim, certificação ou todo esse preparo, talvez eu, talvez o meu currículo tinha sido deixado de lado, né? Talvez não teria sido tão interessante. Conta para a gente, Edna. Você vem da área comercial, trabalhava ali no comércio e hoje você está na cooperativa. Como que era a Edna antes e a Edna hoje? Com relação à qualidade de vida, à questão financeira. Você sente que valeu a pena todo esse investimento? Ah, com certeza valeu. Eu já estava, assim, numa função também que estava num salário legal, né? Porém, assim, a carga horária, né? Já estava um pouco a mais, assim, do que a gente normalmente quer, né? Então, assim, eu mudei para a cooperativa. Mudou muito a questão de salário, de benefício, horário. E também a gente se sente muito valorizado, né? Em questão do desenvolvimento, do aprendizado, daquele impulso, né? Para subir a carreira, né? Para sempre ser sempre melhor. Nossa, eu acho muito válido, com certeza. Olha que bacana. Edna, e conta para a gente, assim, até como uma dica para aquele profissional que vai ver a tua história, que vai se inspirar em tudo que você, né? Está contando aqui hoje. O que você deixaria de recado para essas pessoas, né? Que querem também fazer essa migração, essa mudança de carreira? Bom, o primeiro passo é não desistir. E com certeza também fazer um cronograma. Porque eu acho importante, né? Como eu falei antes, não ficar buscando conteúdo aleatório. E se realmente você, às vezes, não tem tempo, porque, de repente, tem mais coisas para cuidar, além do trabalho, talvez realmente se abdicar de alguma coisa, igual academia, ou alguma coisa, é por um período, é por um bom objetivo. Então, acho que vale a pena você dedicar mesmo, né? Ter a disciplina de estudar, né? Porque nem sempre a gente está com vontade de estudar, mas colocar a disciplina e também uma data. porque, senão, você fica deixando para depois e aí você também não assume totalmente aquele compromisso. Eu acho que tem que colocar a data para ter a prova e estar pronta aquele dia. Vocês estão vendo, né? Eu sempre falo isso, né? A Edna está de prova aqui no curso. Data gera compromisso. Quer fazer alguma coisa na tua vida, seja certificação ou até mesmo uma promoção na cooperativa de crédito, no banco, ingressar no mercado financeiro, data, gente. Coloca a data da tua certificação. Coloca a data que você vai fazer a preparação do teu currículo. Coloque a data que você quer trabalhar ali. Então, assim, isso é muito importante. A Edna está deixando um recado aqui sensacional. Comprometimento com você no seu desenvolvimento, como a Edna mesmo falou. Ela realizou um objetivo de estar ali, né? Fazendo uma transição de carreira. Conquistou uma oportunidade que está dando mais qualidade de vida para ela com relação ao planejamento do dia a dia dela. Com relação à questão financeira também entre a remuneração e os benefícios que a cooperativa oferece. E não parar. Ela poderia ter sentado ali na cadeira dela, né? Dentro da cooperativa e estagnada e parada. E não. Está buscando uma nova graduação. Está buscando novas formações. Então, assim, isso é fundamental. Edna, muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada pela generosidade com as tuas palavras. De abrir um pouquinho da tua história aqui com a gente. Tenho certeza que muitas pessoas vão se inspirar em tudo que você está ensinando. E é claro, né? Abra agora o canal para você. Fica um convite para você estar sempre aqui como nossa convidada. E se você quiser deixar algum recadinho final para as pessoas, pode ficar à vontade. Bom, eu agradeço muito essa oportunidade. Eu já não mais imaginaria participar de uma entrevista assim. Até porque eu não sou muito de falar em público, ainda mais frente às câmaras. É o meu primeiro desafio. E, assim, trabalhando na cooperativa a gente sempre é desafiada. E eu acho que a gente tem que encarar assim sempre para evoluir. Então, agradeço muito essa oportunidade. Já é mais uma parte da minha evolução. E é isso aí. E vai continuar crescendo muito, viu, Edna? Com certeza. e cada crescimento seu se sinta à vontade para vir aqui contar um pouquinho da tua trajetória, viu? É muito bom ter você aqui no canal. Tchau. Tchau. Tchau.